MÚSICA 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 No ar, corpo dela no rockstar DJ não quero problema Já sabe, eu falo nosso lema Uou, uou, hoje pegou fogo na quebrada Uou, uou, vive só e não fala mais nada Ela desce, desce, sobe, desce, ela sobe Tempo é de reira na quebrada Também quer entrar na parada Dá uma boiá, não é tipo nada Para o beat, você não é nada Vida é minha e não é tua Tu me inveja aqui, não é tua Fala as mal de mim, eu tô bem Tá bem preocupado, eu tô bem Outra vez, eu tô bem Quer saber mais, eu tô bem Tá empuxado, eu tô bem What it do, eu tô bem Ela desce, ela sobe Ela desce, desce, sobe, desce, ela sobe Nós dropamos e adosamos De fazer e de nós causamos É de sucesso, comandamos Todos os jogos, nós já levamos Venga, boy, é chefe na banda Isso aqui é chapada na banda Tá la boca, o chefe que manda Mete o beat e não esquece o nada Ela sobe Ela sobe Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela desce, desce, sobe Ela desce, 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 ela sobe Que brininhos O blog da banda O blog da banda